Música Fala pessoal que curte o canal do RetroGamesBR 3.0 Beleza? Pra quem não me conhece é o Fernando Braseiro Sou o sob-chefe do canal O chefe é o Arthur que está dormindo Dessa vez eu venho trazer pra vocês uma versão modificada do game Golden Axe Uma versão OpenBOR É parecido com o Nogen Você já deve ter visto algum outro game similar Vou começar um New Game Pra mostrar pra vocês o modo história E aqui como vocês podem ver modificada Tem uns personagenzinhos clássicos Mais modificados Também tem uns diferentes Eu gostei de ser leãozão Vamos partir pra batalha agora Passar pelo menos na primeira cena Vou mostrar pra vocês a musiquinha de fundo É bem bacana E o estilo de jogo é o mesmo do Golden Axe É pancadaria geral pra cima dos loucos Só que assim ó Os bichinhos também são violentos Vamos ver esses soldadinhos aqui ó Eles também Vão pegando pontos E também vai fazendo Vamos quebrar aqui Ganhar mais uns pontos Vamos libertar aqui Ganhar mais uns pontos Ele também tem especiais Deixa eu ver se consigo fazer algum especial aqui Aqui ó Ó Quebrei a pedra Fim usando um especial aqui Fim DRAGON Beleza já se foi Aí é Opa Bacadaria Bacadaria soltando Eu gostei desse leão aqui O personagem inventado que fizeram Quando jogou o Kronos Esses soldadinhos é bem similar mesmo A os que tem no game do Golden Axe Só que esses aí são mais altinhos Vem por assim ó Vem por assim ó Bacadaria Bacadaria Vou lançar um especialzinho Vou pegar essa garrafinha aqui pra o meu lixinho Opa Parece ver Aqui não dá pra radiar Que os fósitos meus vestidos não bateu É que a guinominha ali O melhor que eu vou batendo Ele vai soltando o item Então ó Pera aí a comida Ah droga É pra ter pulado Não pra ter feito isso Vamo lá Não dá pau nesses soldadinhos Ah Esse é especial No game mesmo A gente pode subir nesses bichos Não Aqui é só inimigo Vamo ver aqui ó Peguei o LX Beleza Já posso fazer um especial Quebrar Tá Tomei uma comida Opa Ai caramba Aqui tá Que tal os boss Ai Eu tomei uma na cara A warrior woman Guerreiro mulher Ai O tal de Zoma Ele tá me batendo Tem que botar os dois no mesmo canto Isso sim Ai Vamo lá A droga Cadê Cadê o moleque guerreiro É Aí Agora vocês vão Da porra Vamos nos dois Vem 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 Não enxergo eles Agora sim O Zoma Tá tomando um pau Vem moleque guerreiro Moleque guerreiro Já foi Vamo pegar o caderninho Ligeiro Aí Beleza Já era Uma hora depois Três horas depois Já era então Primeiro cenário Concluído Certinho Com o Cronos Personagem Modificado em um leãozão Porradão com uma espada Esse carinha que tá parado Na sua base O Hagar Do Final Fight Só que ditando Se inscreva no canal Pessoal Se vocês querem que continue A série Manda aí Que a gente continuou Numa boa Se você quiser que o Arthur Jogue A gente vai lá Providência Um cantinho Para ele Aqui Vamos de dois Que é bem legal Essa versão Está disponível Para download Tem que pesquisar Golden Axie Open BOR Certo pessoal Se inscreva no canal Deixe aquele like Zinho Se você quiser Continua Mandando os comentários E até a próxima Tchau